Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meluso Canho Nobre, estou de volta aqui com o Willem, meus amigos. E aí, manos? Hoje é Alanius quase patrono aqui com vocês. Exatamente, rapaz. Alanius, o quase patrono comigo aqui, porque nós temos que trazer mais atualizações aí, pessoal, de Mortal Kombat Trilogy Remake 4K, esse projeto maravilhoso da Ebalistica aí, que está andando aí devagarinho e tal, mas eles precisam da sua ajuda, a gente vai comentar sobre isso daqui a pouquinho. Só que eles trouxeram recentemente, mano, mais precisamente essa semana, uma novidade muito foda para quem se tornar Patreon lá, e também liberaram imagens aí de um novo cenário que eles estão desenvolvendo. Então, se você já está curioso para poder saber sobre tudo isso daí, e essa questão principalmente de um protótipo jogável, já deixa o seu likezão, cara, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então, vamos lá, meu querido Alanius. Vamos começar aqui, pessoal, falando sobre essa parada do protótipo. O Joe Tresca, que é esse cara que está aparecendo aí na tela para vocês agora, no Twitter dele, ele tem feito atualizações recentemente aí para nós de como anda o projeto, reforçando essa questão do Patreon e tudo mais, para quem puder apoiar, né, com um valorzinho financeiro aí, para que o projeto continue andando. Nós já fizemos vídeo acerca disso aqui para vocês, comentando a respeito. E aí, cara, essa semana ele colocou mais um post aqui de Veras Interessante, que eles vão atualizando também lá as recompensas do Patreon para quem ajuda, né. A gente vai ter acesso a alguns conteúdos lá de backstage, coisa que eles estão fazendo, que a gente não tem acesso na internet de um modo geral. São recompensas para quem ajuda o projeto a caminhar. E aí ele comentou isso daqui, Alanius, falando que o Mortal Kombat Trilogy Remake precisa da ajuda das pessoas, que querem ver esse projeto saindo, claro. E eles têm quase 25 mil apoiadores lá naquela petição, que nós já trouxemos algumas vezes para vocês aqui no canal. E ainda, cara, ele adiciona, isso daqui é uma novidade, isso daqui não tinha. Se vocês quiserem um protótipo jogável, considerem apoiar o Patreon. Ou seja, eles já estão planejando aí, eles já devem estar com esse negócio mais ou menos encaminhado, para poder liberar aí para quem é patrono, eu acredito, esse protótipo do Mortal Kombat Trilogy Remake jogável aqui, cara. Então, assim, é uma boa oportunidade aí, né, Alanius, para quem quiser se tornar patrono e desfrutar de algumas dessas recompensas. E pelo que a gente está entendendo aqui, esse protótipo jogável vai estar nas mãos aí de quem é o apoiador lá do Patreon deles. Eu acho isso aqui uma recompensa muito da hora para a gente poder sentir como que está o jogo ali, sabe? Entender melhor como é que eles estão fazendo, que tipo de coisa que eles estão mudando, porque a gente vê que a velocidade do jogo, ela está um pouquinho maior, algumas coisas ali me parecem até um pouco estranhas naquele gameplay do Scorpion com o Baraka. Mas como eles disseram aqui, é um protótipo, né, Alanius? Coisa que eles podem melhorar com o tempo, né, brother? É super legal esse tipo de recompensa, né? É onde quem está apoiando sente realmente o andamento da coisa. E aí tem a questão do lado deles também, né, que eles conseguem um monte de tester. É uma via de duas mãos aí que todo mundo sai ganhando, né? É uma iniciativa muito boa e dá vontade de ir lá e fazer parte disso, sabe? Para poder pegar isso daí e ter isso na mão, sabe? A gente quer ver, a gente quer jogar, a gente quer, sabe, ter essa experiência, né? É aquilo que você falou. A gente viu como é que estava ali. A gente primeiro teve aquela animação do Baraka que não estava muito legal. De repente a gente já viu uma outra que já estava bem fluida. A gente viu ali pedacinhos de combos, né? Agora quer ver como é que tudo isso funciona junto, né? Exatamente, cara. E uma coisa interessante aqui, manos, que é bom a gente citar, né? A gente sabe muito bem que o Motaro, ele é um personagem que não tem fatality, não tem nada nos Mortal Kombat clássicos, tá? Isso é uma coisa que eu lembrei aqui agora, mano, nem estava lembrando. O Joe Treska, ele confirmou para uma pessoa que perguntou para ele no Twitter se eles iriam fazer um fatality, fazer, para o Motaro. E ele confirmou, eles vão fazer fatality para o Motaro no Mortal Kombat Trilogy, mano. Estou de veras ansioso para poder ver o que eles vão arrumar. Ainda mais com aquele gráfico do jeito que está ficando, entendeu? Vai ficar bonito pra caramba. Então, pessoal, só lembrando aqui, deixa eu até voltar à tela, essa questão do Patreon, eu vou até abrir aqui para vocês que agora o valor está convertido para reais. Esse aqui é o Patreon do Gabe Melendez, que é o cara lá que está criando os modelos 3D do Mortal Kombat Trilogy Remake e tal. E aqui vocês podem ver os valores, que vocês podem contribuir se vocês quiserem e se vocês puderem, obviamente. Valor de R$7,50 aqui ao mês, R$17,50 e R$30. Cada um desses valores tem acesso a recompensas diferentes, como vocês podem ver aqui. A gente vai estar dando suporte aqui para o projeto Andar com esse valor. Nesse daqui a gente começa a ter acesso a alguns conteúdos aqui de trabalho em progresso, por trás das cenas e tal, como é que eles estão fazendo as coisas. E aqui a gente vai poder ter o direito de escolher qual personagem eles vão trabalhar em seguida no Mortal Kombat Trilogy Remake. Então, são algumas recompensas bem interessantes aí para quem quiser apoiar. E tem um detalhe também, Alano, deixa eu até passar um pouco mais para frente aqui, ó. Nesse post aqui do nosso querido Just M. Colum, que é um cara também que trabalha com essas animações 3D, a gente já viu várias modelagens dele de personagens aqui do Mortal Kombat Trilogy, ele mesmo comenta aqui, mano, ó. Se vocês não puderem, mano, por algum motivo ajudar, por conta desse negócio do valor, que realmente fica puxado para muitas pessoas, né, considerem assinar a petição, que é justamente essa petição que nós já trouxemos aqui no canal algumas vezes para vocês, que já está quase batendo as 25 mil assinaturas, pessoal. Então, se vocês puderem, novamente, a gente vai deixar o link aqui embaixo no comentário fixado, né, Alano? Alano, é só botar seu nome e sobrenome e e-mail aqui, mandar enviar e já era. Um minutinho aqui você faz isso e vocês já vão estar ajudando os caras imensamente. Mas não para por aí, Alano, porque nós temos que mostrar para a galera essa imagem linda e maravilhosa aqui, mano. Esse negócio está espetacular, né? A gente ficou meia hora pirando em cima disso daí já, antes da gravação. Eu fico olhando como eu trabalho com isso fora do canal, eu fico olhando para ver onde é que estão os problemas. A gente fica caçando, né? É uma parada que, assim, está impecável, porque geralmente quando você mexe com material, assim, textura de pedra, esse tipo de coisa, a coisa mais comum é você ver a textura replicada em vários lugares. E embora ela esteja replicada em vários lugares, ela está feita de uma forma que não fica evidente. Então, está muito legal, sabe? A reflexão, a oclusão, sabe? Todo o trabalho de luz e sombra ali, né? Está muito bom. Pois é, mano. Inclusive, a gente estava até conversando antes da gravação, né, Alano? E reparando em alguns detalhes aqui dessa imagem, é no Twitter do Joe Tresca, tá, pessoal? Se vocês quiserem acessar lá para poder ver ela por conta, baixar a imagem para o computador de vocês e tal, é só acessar o Twitter aqui do Joe Tresca e aí vocês vão ter acesso a essa imagem aqui, tá? Está disponível lá para todo mundo. Mas a gente percebendo aqui, mano, detalhes como o relevo aqui dos pisos, entendeu? Esses pedaços de pedra que estão alocados aqui nesses buracos, as caveiras fazendo sombra aqui na parede, as rachaduras aqui em cima na parede também, como a gente pode ver. E até mesmo esse círculo aqui do Ying Yang, que eu estava até comentando com o Alanius, a gente vê que ele está encaixado num círculo aqui no chão e eles fizeram até de uma forma que a gente percebe os efeitos, assim, do tempo, né? Que a parada vai desgastando, lascas vão saindo dessas pedras aqui, né? E a gente pode ver que ele não está mais tão bem encaixado como estava inicialmente. Então, assim, é um trabalho realmente primoroso que eles estão fazendo. Ele até comenta aqui, ó, que eles têm essa imagem em uma resolução 4K para poder usar de wallpaper, quem quiser, disponível para quem ajudar eles no Patreon, entendeu? Então, se vocês ajudarem com a recompensa do meio, vocês vão ter acesso a essa e outras imagens que eles têm disponíveis lá só para os apoiadores. Então, muito da hora também, né, Alanius? Sem dúvida. A riqueza de detalhes, né, o cuidado que eles demonstram, né, com esse trabalho é primoroso. Eu não canso de repetir o quanto eu fico impressionado com isso. Na indústria AAA, quando você faz um negócio desse, é muita grana envolvida. Você vê uma equipe que não é grande fazendo isso de coração. Tem que ser valorizado, sabe? Acho que a gente precisa, sim, dar uma força para a Warner olhar e falar não, beleza, vamos dar dinheiro para esses caras, vamos deixar o projeto na mão deles aí, eles estão fazendo e tal. Pois é, meus amigos. Então, pessoal, a gente deixa aqui mais essas informações para vocês, mais essas atualizações, né, do Mortal Kombat 3 Remake. Então, considerem, mano, verifiquem lá, dê uma olhada no Patreon se vocês acharem interessante. Se vocês não assinaram a petição ainda, assinem, a gente vai deixar os links aqui embaixo no comentário fixado para vocês. Para quem puder apoiar o projeto aí, para que ele possa ir para frente. E a gente, quem sabe, tenha aí um protótipo jogável dessa parada para a gente poder curtir e trazer até mesmo aqui no canal para vocês, entendeu? Então, deixa aqui embaixo suas opiniões acerca do projeto e de tudo que vocês viram aqui também que a gente trouxe no vídeo. A gente vai adorar ver os comentários de vocês. E não se esqueça, novamente, deixar o seu likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Vamos ficando por aqui. Um beijo para todos vocês. Até mais. Vamos!